Caio gostaria de uma orientação, um homem desesperado Outro homem, casado Certo Fui casado durante 10 anos Estou casado Mas eu sou homossexual desde sempre Casado há 10 anos e a idade? O cara é casado com uma mulher e é homossexual desde sempre Tem filhos? Me assumiu aos 20 anos, não sei o que ele vai falar aqui Me assumiu aos 20 anos, mas sempre tive conflitos com isso E hoje resolvi voltar E resolvi voltar para a igreja Quer dizer, ele assumiu aos 20 anos, sempre teve conflitos Com isso, e resolveu voltar para a igreja nesse passado Constituir família por conta da igreja Em específico, a Assembleia de Deus Enfim, estou em tratamento Perdão, enfim Não aguentei, escapei várias vezes É... né? Durante o casamento Adquirir... O óbvio é profético O profético é óbvio Claro que não dá certo Adquirir HIV Minha esposa não tem Eu estou em tratamento E estou bem E meus exames estão ok Mas ela não me quer mais E nem eu a quero Natural, né? Nós temos uma filha de 9 anos Tem que ser cuidada Estamos juntos por conta dela Da filha Mas já estou envolvido com outra pessoa Não, não faça isso Vai embora Cuide da filha Cuide da mulher Seja um pai responsável Seja bom amigo para sua esposa E pelo amor de Deus Se você é homossexual O mínimo que você pode fazer Por você e por todos É não ser promíscuo Porque o que acontece Eu vou repetir pela... Sei dando quantas vezes Nem o infinito mede mais As minhas repetições Mas o que acontece Com a maioria dos caras de igreja Que ficam dando satisfação heterossexual Para pai, mãe, família Pastor, igreja Cargo, função Para o Deus dos cargos e das funções Para esse paganismo todo No qual vocês vivem É isso aí Porque o cara fica vivendo para a plateia Jogando esse Globo Totters De heterossexualidade Faz luta E... Dando ré no quibe Indiscriminando Toda vez que tem uma oportunidade Ou uma rézinha Uma rézinha E vai dando ré Em quem está com a ponta afiada Se encontrar a ponta afiada Não tiver ninguém vendo E o cara disser Vem que tem Mas é plofte E encaixa lá Essa é uma desgraça de crente Por isso a maioria vai pegando áge Porque é uma variedade Própria de quem vive Na hipocrisia Na sombra Na mentira No engano Fica promíscuo É infinitamente pior a situação dos crentes Do que a dos não-crentes Porque o não-crente assume Vai lá E bota a camisinha Escolhe um único parceiro É só com ele Até chama de meu marido Minha mulher Seja lá o que for Mas é só um Não são 15, 20 Nem é todo sábado Aquele que der Que rolar Não É um cara É uma mulher No mínimo Estão se protegendo No mínimo É uma relação contínua No mínimo Tem afeto No mínimo Tem respeito No mínimo Tem uma continuidade Social Salutar No mínimo Tem uma afinidade psicológica No mínimo Pai e mãe Olham de longe Por mais fechados que sejam E dizem Não é o que a gente queria Para a vida dele e dela Mas a gente admite Que eles vivem responsável Sincera e fielmente Um para com outro A vida que escolheram É o mínimo Que se pode fazer Mas igreja Prefere ficar na mentira Forçando caras A casarem na mentira A terem filhos Na mentira A enganarem mulheres Na mentira A terem A correrem o risco De mulheres se infectarem E vice-versa Porque é tudo mentira Eles Comam mosquito E engolem o camelo Então pelo amor de Deus Saia daí Deixe a sua mulher em paz Trabalhe honestamente Cuide da sua filha Não Escolha nenhum estilo De vida extravagante Não vire viado Você é só gay Você entendeu? Cabe Um macho completo Tem qualquer gay Mas não cabe Em nenhum homem Um viado Então meu amigo Você é só gay Não vire viado Por favor A viadagem é insuportável Ainda que você fosse O rei Das pegadas Heterossexuais Conheço 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 Mãe de homens Heterossexuais Viadaços De alma E conheço Gays Que são Machíssimos De caráter Assuma seu caráter Com verdade Com sinceridade Sem promiscuidade E deixe a sua filha Ter respeito Pela dignidade Do seu coração Já tardou demais Tomar uma atitude Dessa Mas pare de fazer mal Aos outros Uma coisa assim A gente faz Antes de tudo Para não fazer mal Aos outros Para não ficar enganando Quem vive Vida dupla Prejudicará Alguém Ou alguns Dos dois lados Do processo Não está certo É mentira Nunca Deus Preferirá A melhor E mais engendrada Mentira Para proteger Qualquer que seja Pseudo imagem A verdade mais visceral Por mais Desgostosa Que ela seja Para quem quer que seja Porque a não prática Dessa verdade Pode vir a ser Contaminadora Destruidora Arrebentadora Para a vida De muita gente É o óbvio Que eu estou lhes dizendo Por isso é profético E aí? Eu tenho vontade De morar com ele Sabe? Com esse cara Que ele está com ele Mas a minha família Não aceita Eu já disse para ele Querem me levar Olha isso Por que você ficou nessa Que você já pegou AIDS Já casou errado Já fez tudo errado Por causa de igreja Família E mentira Você está agora Com 30 anos Família quer levar o que? Para cura gay? 39 anos de idade 40 39 é 40 Querem levar você Para o que? Um retiro de cura gay? Não, não, não Para onde? Eles querem me levar Na universal Para expulsar o demônio Do encosto Onde eu fui muitas vezes E nada Claro Ele vai lá na igreja Para parar de ser gay Vamos parar de mentir Olha, vamos parar de mentir Parar de mentir Ela na universal Está cheia de filho De pastor gay Eu não quero falar Eu não quero falar Até onde vai Prática gay Na universal Então por que você acha Que o Macedo Não anda mais falando Em gay Em encosto Gay Homossexualismo E gay Em encosto Por que? Porque na hora Que acerta O furingo Lingo De alguém Do lado da gente Da casa da gente Da família da gente O cara Começa No mínimo A ter que ser Mais humilde No que fala Não parem com isso A verdade Meu querido É que O templo de Salomão Não Não suporta Uma vistoria Dos olhos Daquele que tem Um olhar E olha com os olhos Com os sete olhos De chamas de fogo Nenhum de nós Isso tudo é mentira Aqui em encosto Nada Você vai pra lá Só vai ficar Com mais tesão Mais repressão Que vai explodir Num vulcão Promíscuo Piorado Vocês não aprendem nunca Sinceramente Parecem casos Perdidos Ai Jesus E aí? Pois é Aí Onde eu fui né Na Universal Onde eu fui algumas vezes E nada Eu já sei o fim da história Fala que é demônio Tô com 39 anos Resolvi ser feliz Mas eu não tô Ainda com medo De toda a religiosidade Que recebi Durante toda a minha vida Meu amigo Eu já disse tudo Que tinha que dizer Agora o resto é com você Eu tô deprimido Chorando Tenho irmãos pastores A família minha A família minha toda Da igreja E não aceito Fui criado na igreja Cara e daí? Sou músico Fianista Eu sei Eu sei Músico Fianista Regente do coro Da descendência de Abraão Tudo isso Tá certo Mas e daí? Tem uma coceira no lugar Que você não aguenta E tem um Uma capacidade de se apaixonar Só por homem E daí? E agora? O que você espera que eu te diga? Tome só da cáustica? Ou Bote uma máscara de severó E vá pra universal Pelo amor de Deus Nada podemos contra a verdade Senão em favor da verdade Finito Tem que ser homem E viver com as consequências Ou então parar de reclamar Você tem outra alternativa Virar um hipócrita Ficar Dando rabo aí Em cada boatezinha Sexta, sábado, à noite Escondido Porque ninguém vai poder saber Pra agradar os teus irmãos Assembleia de Deus Esse clã De mentir e de falsidade Vai ficar cada vez pior Vai se contaminar mais Vai ficar com a alma Angunizante Vai mentir, mentir, mentir Vai começar a ter vontade De se matar Vai acabar se suicidando Como o índice de suicidas Gays é infinitamente maior Entre aqueles que são Oriundos de famílias evangélicas Do que de não Religiosos É tudo tão óbvio Decida, meu irmão O que mais você está esperando de mim? Eu não tenho nenhum conselho a dar Eu tenho um filho gay E a coisa foi resolvida assim E a coisa foi resolvida assim Infinito E é um homem Macho Honesto Fiel Limpo De quem eu tenho Aquela alegria De contemplar-lhe a dignidade humana E a consciência que ele tem pra ele mesmo Pronto O que você está esperando mais de mim? Que eu acrescente o quê? É só até aí que eu vou Passar disso, meu amigo São conselhos que eu não tenho para dar VNVTV O canal é você VNVTV VNVTV O canal é você